Bom galera, essa aqui é a segunda parte do vídeo, mano, se você não viu a primeira parte, cara, assiste lá porque eu fiz o reator E nessa segunda parte, mano, eu vou fazer o bloquinho do construtor pra ajudar a nós a fazer a rua da cidade, mano Então se você não viu a primeira parte, assiste lá, ou se você já viu, assiste esse vídeo aqui então, porque tá muito legal, galera Então deixa o seu like e bora pro vídeo Aí galera, nosso reator já tá começando a criar forma, agora eu vou ter que fazer aqui um negocinho pra poder entrar o biodiesel, tá ligado? Tá, deixa eu ver como tá aqui o negócio de bronze Olha, a fábrica quase um pack de bronze aqui já, galera Tá, acabou, acabou o cobre, né? Deixa eu pegar e colocar mais cobra aqui, tá que beleza Então bora fazer mais turbina aqui, galera Fazer um reator turbinado Um, dois, três, quatro Ih, só deu quatro, véi Tá, esses quatro, a gente coloca aqui Deixa eu ver quanta energia que ele já tá produzindo Olha, galera, ele já tá começando a produzir mil RF aqui, véi Será que a gente consegue produzir dois mil, três mil? Vou ter que fazer mais turbina, cara Tá, deixa eu ver se fez mais bronze Cara, essa fornalha é muito boladona, véi, ela faz quatro bronze de uma vez Que da hora, véi Tem umas turbina aqui, galera, é muito boladona Por exemplo, ó, essa de Enderio, ela gera 500 RF, cara E essa que eu tô fazendo aqui gera só 200 Só que a de Enderio, olha só o rolo que é pra fazer, mano É mó difícil, nem sei como faz Enderio Complicado, galera, complicado Então vamos ficar na turbina de bronze aqui mesmo Ó, fiz mais quatro turbinas aqui, galera Deixa eu colocar Ó, legal que ele é multi, multi-box, tá ligado? Então eu posso colocar onde eu quiser Deixa eu ver o tanto de energia que ele já tá gerando, ó 1800 RF, galera, já é bastantinho, sabe? Tipo, os itens que a gente usa pra fazer esse reator São muito fáceis, sabe? É lógico, se a gente quiser fazer um reator boladão Os itens vão ser mais boladão, tá ligado? Igual a turbina de Enderio que eu falei pra vocês Eu vou fazer aqui, galera, mais uma turbina Só pra gerar 2000 RF, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer então só mais uma turbininha Bom, galera, fiz mais uma turbina aqui, véi Então é pra nós pegar 2K de energia, véi Coloca essa parada aqui Aí, ó, 2K, mano Perfeito, galera Então o meu plano agora é pegar e colocar bio disso aqui Pra começar a gerar energia, né? Eu também quero ver se eu faço uma bateria boladona Eu tenho uma bateria aqui já, ó Só que ela cabe só 2 milhão, né? E eu acho que se você fazer o upgrade dela Ela pode caber até 15 milhões de energia, cara Vai ser muito bom, né? Então, deixa eu pegar aqui o biodiesel Eu preciso fazer um drum Ah, mano, será que eu não vou ter ferro, véi? Eu gastei tudo nos meus ferros, mano Cara, esse mod aqui do reator gasta muito ferro, galera Ó, ainda bem que eu tenho aqui 80 e poucos milhão de ferro, mano Tá, eu vou lá na minha casa lá pra duplicar essas paradas Eu tenho que tirar meus itens daqui, galera E colocar na minha casa nova, mano Porque toda hora tem que ficar subindo pra cá É mó complicado, mó preguiça, tá ligado? Tá, vou colocar esses ferros aqui pra duplicar Ixi, eu tenho que tirar aqui o upgrade daqui, ó Colocar nessa outra fornalha, né? Aí, perfeito Aí, ó, já tá duplicando, mano Então deixa eu fazer aqui, então, o nosso drum Fazer um caldeirãozinho Nossa, não tenho ainda? Aí, galera, aí um drum craftado aqui, mano Essa parada vai ficar o biodiesel, né? Deixa eu só descer daqui, então Eu acho que não precisa ir de bomba, né? É só colocar aqui no bocalzinho, né? Deixa eu ver Aí, perfeito, né? Tá desvaziando aqui Tem 24 mil MB de biodiesel Aí que beleza, já desvaziou tudo aqui, mano Então deixa eu pegar o nosso drum Colocar aqui do lado do nosso reator Ó, esse primeiro bocalzinho aqui Vai sair energia E esse segundo vai entrar a gasolina, né? Que é o biodiesel Deixa eu ver o que eu coloco, velho Eu acho que eu vou colocar aqui debaixo, ó Fazer um buraquinho, né? Esse reator não vai ficar aqui não, galera Eu acho que eu vou fazer meio que uma casinha específica Sei lá Depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? Tá agora Eu acho que eu vou precisar de um negocinho de fluidos, velho Ó, ainda bem que eu tenho um aqui, mano Tenho um Pegar um transfer node Já era, né? Coloca essa parada aqui E esse negócio aqui, né? Será que já tá funcionando? Olha aí, já tá gerando Eita, pega Já gerou 100K aqui de RF, mano Tá pega, galera Esse reator aqui tá boladão, mano 2.000 RF por tic Que da hora, mano Tá agora Pra não ficar gastando gasolina à toa aqui, né? Que é o biodiesel Eu acho que eu vou fazer uma bateria, mano Uma bateria nova Galera, pra gente poder fazer a bateria lá Vai ter que ter eletroaringote, mano É mó chatinho fazer, velho Porque tem que ficar pulverizando as paradas Olha só Silver Grife com pote de ouro E agora que eu vi, cara Tem como fazer eletroaringote Usando a fornada do Alloy Clean É ouro com prata E dá dois, mano É muito bom isso aqui, velho Essa fornada da Emissiva de Nier É muito da hora, velho É muito funcional, tá ligado? Aí, ó Perfeito, cara Nossa, é muito fácil Mexer com esses mods, mano Então é só craftar a nossa bateria, né? Deixa eu ver Perfeito, né? Essa bateria aqui Ela vai gastar Ela suporta até 2 milhões de energia, né? Vixi Não tá entrando, velho? Ah, não É aqui, ó Burrice Aí, ó Já tá entrando, galera Ela cabe aqui 2 milhãozinhos de energia Porém Tem como a gente fazer upgrade nela Aí eu acho que vai caber até uns 20 milhão Eu acho que 18 o máximo, né? Hum, faltou o que aqui, mano? Invar, mano Ah, vai Será que não tem como fazer invar, não? Na fornada da Emissiva de Nier? Infelizmente não tem como fazer invar na fornada da Emissiva de Nier Então eu vou ter que fazer invar, mano Ah, peraí É ferro com níquel Ah, peraí Tem sim, velho Ó, eu tenho níquel E tenho ferro, cara Mano, dá pra fazer invar sim, galera Cara, essa fornada é muito boa, galera Ó, invar Que da hora Beleza Então deixa eu fazer aqui, então, o kit de melhoria Ó, fiz aqui um já Agora eu vou fazer o outro, né? Electron Será que eu tenho aqui? É, galera Parece que vai ter que ter o vidro do Thermal ou do Enderayu, mano Caraca Então não vai dar pra fazer esse kit de melhoria reforçado Mas bom, deixa eu ver isso aqui Quanto de energia que nossa bateria vai suportar? Ó, coloquei 8 milhão, cara Ó, já é uma boa, cara 8 milhãozinho, né? Já é uma boa Tá, como aqui já tem o nosso reator, galera O que eu quero fazer aqui é aquele negocinho do bloco de construtor, né? Que vai cavar automaticamente pra nós Ele é do mod RF Tools Tá, eu dormi aqui, galera, pra ficar de dia Pra gente poder mexer nesses mods, né? Tá, eu vou ter que fazer aqui o bloquinho do construtor Deixa eu ver se é fácil de fazer Aqui, ó, bloco do construtor Precisa de um underpill que eu tenho Estrutura da máquina Acho que é fácil Deixa eu ver se eu consigo fazer, então Hum, faltou corante azul, mano Caraca Então eu vou ter que atragir uma florezinha de novo Vou ter que fazer uma farm de corante, cara Duas horas depois Marca que seja do Natura, Natura, Natura Ah, eu acho que é do... Ah, é do Botânia, mano Eu quero do Natura, galera Essas do Botânia aqui não serve, velho Aê, eu acho que eu consegui achar aqui, galera Isso aqui mesmo, mano Nossa, que florezinha rara, velho Olha, me dropa uma Blue Die Jogando isso aqui no Pulverizer Ela vai me dropar três Tá, vamos duplicar essas paradinhas Tá, jogando isso aqui no Pulverizer Vai duplicar Deixa eu ver Aí duplicou Na verdade, duplicou o negócio aqui, velho Tá, agora eu vou fazer aqui O nosso bloquinho do construtor Cadê? A estrutura da máquina, mano Então, já fizemos aqui a estrutura da máquina, galera Olha, ó, perfeito Agora, o que vai faltar aqui? Eu acho que agora é só craftar, né? Deixa eu ver Aí, ó, perfeito, galera Fizemos aqui o bloco do construtor E vai ser com essa parada Que vai cavar automaticamente pra nós, né? Eu vou deixar lá embaixo, lá Se eu não me engano, galera Vou ter que fazer um chip card ainda Pra colocar dentro desse bloco do construtor Quer ver? Ó, vou ter que colocar mais ou menos aqui, ó Aqui, ó, tem um cartão de molde Query Que vai minerar os minérios pra nós E tem esse cartão de molde Clear Query, galera Que vai limpar o terreno pra nós, tá ligado? E é isso que eu quero, sabe? Pra gente poder fazer a rodovia Fazer a cidade, sabe? Esse craft aqui, ó Uma pequena de diamante E uma pá de diamante E esse cartão de molde Ó, parece que é bem fácil também Deixa eu ver se eu consigo fazer Cadê meu controlinho? Ah, tá aqui, ó Cartão de molde Fazer aqui, então, um Vixe, faltou papel Fazer um papelzinho Não tá pra nós Deixa eu ver, deixa eu ver Aí, perfeito, galera Cartão de molde craftado, véi Agora é só fazer o cartão de molde Query, né? Eu vou precisar de diamante, mano Será que eu tenho de diamante? Doze diamante, galera Ainda bem que eu tenho, véi Eu acho que vai precisar só de uma pá É pá ou machado? Sei lá, véi Ah, é pá, galera, é pá Então eu vou precisar de quatro diamantezinhos só, né? Então é só captar aqui Cartão de molde Query Aí, perfeito, ó Cartão de molde Query Agora eu vou fazer o Clear Query Aqui, ó Cartão molde Clear Query É só vidro, né? Deixa eu ver se eu tenho vidro Hum, não tenho vidro, véi Sério que eu não vou ter vidro, mano? Eu tô tão pobre que eu não vou ter vidro É, galera Não vou ter vidro aqui, mano Então eu vou ter que pegar um pouco de areia aqui no galinheiro E colocar pra esquentar as paradas aqui, mano Deixa eu ver se tem areia Ó, tem bastante areia aqui, ainda bem Então é só esquentar isso aqui rapidão, né? Galera, deixa eu ver se eu consigo fazer então aqui o Clear Query Ó, vamos ver, vamos ver Aí, moleque Deu certo, galera Cartão molde Clear Query, mano Cara, não vejo a hora de fazer a cidade logo, mano Fazer a rodovia Pegar o carro Seguir a rodovia Nossa, olha Vai ser muito da hora, véi Quero ver se vai dar certo Porque vai mó... Ó, colocou pra dentro, véi Aí, ó Já tá aqui dentro já, galera Então a gente clicando aqui nesse símbolo Eu esqueci o nome do símbolo, véi Ponto de interrogação Eu posso decidir aonde que ele vai cavar, tá vendo? Ó, vou colocar aqui 100% Ó, coloquei 100%, galera Olha só o tamanho do cubo que ele vai minerar pra nós, véi Que ele vai cavar, tá ligado? Então o meu plano, galera É pegar esse bloco do construtor Levar lá perto do nosso túnel Deixa eu pegar o carrinho aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, véi Aí, foi Eu quero ver se eu consigo fazer certinho, galera Então eu quero, galera Que ele comece a cavar 4x4, né? Exatamente Então, acho que eu vou ter que pegar daqui Eu não sei como faz, véi Aqui, ó Como faz pra setar, mano? Não sei como que seta, véi Ah, meio que eu entendi aqui, galera Olha só Eu quero que ele cave 4x4, né? Então eu vou setar aqui E eu vou ter que setar outra quina, galera Porém, lá do outro lado, tá ligado? Então eu vou ter que descobrir qual que é a quina, mano Ó, deixa eu ficar em cima dessa quina Deixa eu ver se eu consigo setar aqui Mano, é bem complicado aí mexer com esse mod, cara Ó, é mais ou menos aqui, né? É aqui mesmo, galera Eu tô na coordenada Ó, 67, galera Tá vendo? 67? Então eu vou começar a andar pra frente Até achar o outro lado do nosso túnel E ficar em cima da coordenada 67 também, né? Então bora lá, véi Tomar que ele é certo Ó, já cheguei aqui do outro lado aqui Galera, tô na coordenada 71 Tem que ser na 67, né? Aí, ó 67 é mais ou menos aqui, ó Então Ele vai começar a cavar aqui, ó Hum... Esqueci de clicar do outro lado lá, véi Eu sou muito burro, mano Será que um dia eu vou vencer na vida? Tá, pelo menos eu sei que é debaixo dessa árvore Deixa eu ver, deixa eu ver Tomar que dê certo, mano Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, galera Aí foi E eu acho que agora é só ligar essa máquina Que ele vai começar a cavar pra nós esse túnel Aí, galera, depois de muito tempo tentando configurar esse mod, véi Eu acho que eu consegui aqui, mano Ó, ele vai cavar esse túnel certinho Até lá do outro lado, tá ligado? Até varar Só que eu vou ter que setar aqui Uns 100 blocos Eu não sei Eu acho que vou colocar 50 só, né? Será que ele atravessou lá do outro lado, lá? Deixa eu dar uma olhada, mano Tomar que sim, mano Já faz mó tempo que eu tô aqui, véi Ah, moleque Travessou, galera Deu certo, mano Ó, então o túnel, galera Vai sair aqui, ó E vai cavar pra cá, né? Daí eu vou cavar mais um pouquinho, né? Porque eu acho que vai ter mais uma montanha aqui na frente E seguindo pra cá vai levar nós lá na cidade, né? Mas sim, agora eu só preciso destacar a energia dentro daquele bloquinho Pra começar a minerar pra nós Automaticamente, né? Aqui, galera Regaçou tudo o meu caminho aqui, véi Tinha configurado errado, véi Mas, bom Eu vou pegar a minha bateria lá, galera Essa bateria aqui de 8 milhões A gente não quebra, não? Aí quebrou Eu vou pegar essa aqui de 2 milhãozinho também Beleza Pegar o baúzinho de ouro também Pra guardar os itens Porque vai que acha diamante no meio do caminho, véi Vai saber, né? Bom, galera Eu acho que é só ligar aqui o Paranauê, mano Será que vai dar certo? Ó, coloca essa bateria aqui Eu vou colocar outra aqui também Hum, tá vindo energia, mano Tem que configurar aqui, né? Ah, moleque Tá indo, galera Tá dando certo aqui Pega essa outra configura também Perfeito, mano Pega esse baúzinho de ouro Coloca em cima dele E também vai ter que ter uma alavanca Deixa eu craftar uma alavanca aqui Ó, tem uma alavanca aqui já, véi Que beleza Tá, teoricamente, galera É pra começar a minerar, mano Eu vou tentar te fazer esse negócio azul E vamos ver a mágica acontecer, galera Será que vai dar certo? Foi? Vixe, moleque O que que é isso? Tá pega! Cês viram? Galera do céu Mano do céu, véi O bagulho foi instantâneo Mano do céu Acho que foi tudo a minha energia ir embora Deixa eu desligar aqui Cara do céu Limpou tudo, galera Ó, a energia tá Tá mantendo a energia aqui, hein Ó, mantendo a energia, galera Cara, cês viram isso que eu vi, galera? Vou ligar de novo Vixe, maria Não tá indo mais não, galera Será que tá indo, mano? Não sei Vou colocar esse bloquinho aqui Só pra ver se tá indo ou não Ah, sumiu lá, galera Sumiu o bloquinho Eu acho que tá indo, véi Mas ficou lerdo do nada Aí, galera Configurei de novo aqui, cara Agora eu acho que vai dar certo Deixa eu ver Deixa eu ligar Será que vai cavar? Ó, ele travou ali Mano, eu não entendo esse mod Olha lá, sumiu Eu não tô entendendo, véi Ó, cavou Tá cavando, galera Tá cavando Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, já varou a montanha, véi Caraca, véi Eu vou fazer um túnel bem bonitão aqui Eu vou arrancar essas paletes depois, sabe? Cada hora o negócio, mano Mas, bom, galera Pelo menos deu certo, olha Consigo varar a montanha Depois eu vou fazer estradinha Eu acho, mano Porque eu vou fazer estradinha, galera Usando aquela lã Ainda bem que eu tenho bastante Eu vou tingir ela de cinza, né? Aí eu posso usar esse bloquinho Pra colocar lã também pra nós Fazer a ruinha, sabe? Nossa, vai ser muito da hora, mano Galera, pensa comigo, mano Quando a gente quiser ir na cidade A gente vai ter que pegar a rodovia, mano Vai ser muito legal, mano Porque vai ter o túnel Ó, a gente vai ter aqui nosso túnel Deixa eu passar aqui, ó Aí, foi Cara, que da hora, mano Vai ter uma estradinha muito bonitinha aqui Vai ter o pedágio Vai ter o estacionamento Nossa, eu quero fazer bastante coisinha da hora, mano Mas, bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, mano Se você gostou, deixe seu like, mano Cara, vai ter vídeo todo dia, mano Então se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo, beleza, galera? Mas, assim, galera Eu vou ficando por aqui, mano Um grande abraço e falou!